Música O Joaquim Pires Música Mas ela tá na pressura Faz tempo que não senta só em casa Né minha filha desse jeito Você não aguenta saudade das amigas Dos pares do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Ela tá na pressura Faz tempo que não senta só em casa Né minha filha desse jeito Você não aguenta saudade das amigas Dos pares do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Sair para o piseiro, ela não pode Sair pra ver o boy, ela não pode Sair pra tomar um, ela não pode O jeito é fazer vídeo pra postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, lacrando, negra, cê é bom? Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, bora, porra brilhante! Mas ela tá na pressura, faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha? Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos pares do rolê Fica só vendo live, já tá virando clichê Ela tá na pressura, faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha? Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos pares do rolê Fica só vendo live, já tá virando clichê Sair para o piseiro, ela não pode Sair pra verão, ela não pode Sair pra tomar um, ela não pode E o jeito é fazer vídeo pra postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, lacrando, cê é bom? Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, lacrando e sarrando Com o porró brilhante Chama até a galera, show! Doentro cartilho pra toda a região, né? Diretamente do estúdio MS de Poco, show! Ela tá na fissura, faz tempo que não se 700 Só em casa, né, minha filha? Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos pares do rolê Fica só vendo live, já tá virando clichê Ela tá na fissura, faz tempo que não se 700 Só em casa, né, minha filha? Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos pares do rolê Fica só vendo live, já tá virando clichê Sair para o piseiro, ela não pode Sair pra ver o bolo, ela não pode Sair pra tomar um, ela não pode O jeito é fazer vídeo pra postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, sarrando, mexendo Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconvenendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconvenendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Pode forró brilhante que a galera quer curtir Pode forró brilhante que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Pode forró brilhante que a galera quer curtir Pode forró brilhante Abre a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconhecendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Abre a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconhecendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai doer Hoje ninguém vai doer Pode forró brilhante que a galera quer gostir Pode forró brilhante que a galera quer gostir Hoje ninguém vai doer Hoje ninguém vai doer Pode forró brilhante que as menina quer gostir Pode forró brilhante que as menina quer gostir Vem pra o brilhante que a galera quer gostir Lá pra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconhecendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Abre a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desconhecendo A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai doer Hoje ninguém vai doer Pode forró brilhante que a galera quer gostir Pode forró brilhante que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Pode forró brilhante que a galera quer curtir Chame DJ Nostão Forró brilhante Uma metaleira pesadão Artonio Construções Caraúba Espiauí Betel Celular E oficina do Raqueiro Burralim Final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muito, a gente farra com o que tem Chame o porró brilhante e as meninas logo vem Não precisa de muito, a gente farra com o que tem Ligo meu paredão e a galera logo vem Poeira subindo, o rabidão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, o rabidão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, o rabidão descendo Galera no piseiro Final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muito, a gente faz o que tem Liga o forró brilhante e a galera logo vem Não precisa de muito, a gente faz o que tem Liga o meu paredão, galera, escuta e logo vem Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro Bora meu parceiro, Júlio Vá no patrão de carreiras Eu disse final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muito, a gente faz o que tem Chama o forró brilhante e as meninas logo vem Não precisa de muito, a gente faz o que tem Liga o meu paredão, galera, escuta e logo vem Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Poeira subindo, rabedão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabedão descendo Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional, nasce de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou, que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu Você é profissional na haste de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir, que o negócio é bom Isso aqui é de D nas teclas, fazendo tudo ao rio, meu velho Pesadão Irmão, você tá ligado que nem todos parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar, também pra te derrubar é ligeiro E faz a tua vida, e segue o teu trabalho Planeja o teu esplano, é manso e calado E cabeça humilde, e mente milionária Esquece os invejosos Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode dar roubando, só pode dar Eu vou gastando meus dinheiros invejosos comentando Só pode dar roubando, só pode dar Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode dar roubando, só pode dar Eu vou gastando meu dinheiro os invejosos comentando Arrocha o DJ nas teclas Bora meu parceiro Maíra Do clube visual da coroa É na pegada do corromilhante Maíra A banda vem a sacudida Irmão, cê tá ligado que nem todos parceiros são parceiros Pois é, irmão, pra te levantar também pra te derrubar é ligeiro E faz a tua vida e segue o teu trabalho Planeja o teu esplando, é manso e calado E cabeça humilde e mente milionária Esquece os invejosos Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá Eu vou gastando meu dinheiro os invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá Eu vou gastando meu dinheiro os invejosos comentando E de Claudio Vins Agora em CCD, isso vem da minha É em CCD, botão pra mascar, meu bem É Vitor na guitarra E irmão, cê tá ligado que nem todos parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar, também pra te derrubar, é ligeiro E faz a tua vida, e cega o teu trabalho, planeja os teus planos É manso e calado, e cabeça humilde, e mente milionária Esquece os invejosos Eu quero vencer na vida, quer ver o povo calando Só pode tá roubando, só pode tá Eu vou gastando meus dinheiros, invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá Eu quero vencer na vida, quer ver o povo calando Só pode tá roubando, só pode tá Eu vou gastando meus dinheiros, invejosos comentando Bora Yuri do Paredão, véi Que dinheiro asteca, menino tem pra ninguém não O homem é do outro Bora Julio é o preço, o José de Rio Um abraço pro meu parceiro Rony, Riquelme, Yuri do Paredão Se quer terminar, então tá terminado O que decidi, eu assino em baixo Se acha melhor acabar, e quem sou eu pra descontar A vida de solteiro realmente é melhor Só é por dar parte que o grito serve E a festa acaba, e você vai pra casa E se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não veio Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar Se quer terminar, então tá terminado O que decidi, eu assino em baixo Se acha melhor acabar Se acha melhor acabar, e quem sou eu pra descontar A vida de solteiro realmente é melhor Só é por dar parte que o grito serve E a festa acaba, e você vai pra casa E se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não veio Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar E a saudade só vai confinar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar Se quer terminar, então tá terminado O que decidi, eu assino em baixo Se acha melhor acabar Se acha melhor acabar, e quem sou eu pra descontar A vida de solteiro A vida de solteiro realmente é melhor Só é por dar parte que o grito serve E a festa acaba, e você vai pra casa E se sente só Se acha melhor Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não veio Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar E a saudade só vai confinar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade só vai confinar E sem mim você não consegue ficar E ai Qual é o negócio? Sei que sou louco por ela E ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela E eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá descrito nas estrelas que você vai ser minha Sei que sou louco por ela Ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela E eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá descrito nas estrelas que você vai ser minha Sei que sou louco por ela Ela não sai da minha cabeça Ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela Eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá descrito nas estrelas que você vai ser minha É verdade que você vai ser o amor da minha vida Eu chorei demais Eu já corri atrás Se antes eu morri, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém Vem A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida Eu chorei demais Eu já corri atrás Eu já corri atrás Se eu quase morri, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém Vem A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida Eu chorei demais Eu já corri atrás Se eu quase morri, hoje não morro mais Se eu quase morri, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém Vem A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Tu vai descendo a posição Do rancos e amores da minha vida Bora para as gravações Diretamente da vermelha Do rancos e amores da minha vida Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia antigamente O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, DJ e o safaneiro O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fórum e o safaneiro Como é que é o negócio, hein? O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Chegou o forró brilhante, veio lá do interior Tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior Tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou É graça, DJ Bora, João Filho do caminhão Cavalo branco no gajinho João Filho do Avenida Clube Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia antigamente Vou fazer forró igual o dia antigamente O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, DJ e o safaneiro O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fórum e o safaneiro O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Chegou o forró brilhante e a galera apurrou O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia antigamente Vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia antigamente O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, DJ e o safaneiro O palco era uma mesa, o salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fórum e o safaneiro O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Chegou o forró brilhante e veio lá do interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou Chegou o forró brilhante e veio lá do interior O tacodeiro, Zé, sei que o forró mudou DJ Nas Tecas ao Rio, menino Bora, meu parceiro DJ Padre Luiz Um abração pra você, meu rei Temos juntos É a marca de cara do povo Vendo o cosmético de município Sim, Malu, Péxio Um abraço pra Rosinha, Vinícius Evander, Arco, Toninha, Marília Francisco e Franciele Galera do fã-clube de Parraíba, show Mas as novinhas tão evoluindo Elas tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas tão subindo de nível E daí que essa tamada já chegou no nível ré Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai novinha, vem novinha Vai novinha Que tu bebe, que tu fica sonhadinha Bora, Vinícius O negócio aqui é tudo, Vinícius Ó, o brilhante Bora, metadeira Uh, DJ nas teclas Ali onde é o percurso, meu rei E Vito na guitarra Mas as novinhas tão evoluindo Elas tão subindo de nível E daí que essa tamada já chegou no nível ré Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai novinha Vem novinha Vai novinha O que é que tu bebe, que tu fica sonhadinha Vai novinha Vem novinha Vai novinha O que é que tu bebe, que tu fica doidinha DJ Claudio Mix E as novinhas tão evoluindo Elas tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas tão subindo de nível E daí que essa tamada já chegou no nível ré Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai, 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 danadinha Vai sentando na maldade Vai, vai, danadinha Vai sentando Vai novinha Vem novinha Vai novinha O que é que tu bebe, que tu fica sonhadinha Vai novinha Vem novinha Vai novinha Essa aqui é forró brilhante Vai é uma forró do barquinho Vai, vai, danadinha Chama o DJ Nostega Ao vivo Bora Rogério Rosilei Galera do Entregar Dica Oficina Bebé, Extremas Oficina Baldor e Caraúmas E Santo Preto O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, o que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta mulher nessa cidade E eu tô na pro da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda E o meu amor é pelas que enga Eu não quero que você entenda E o meu amor, amor de que enga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, o que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta mulher nessa cidade E eu tô na pro da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu espero que você entenda E o meu amor, amor de que enga Eu não quero que você entenda E o meu amor, amor de que enga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Rrrrrrrr, uuuu DJ Cláudio Minhos Eita, caleta, leira, chum Oh, homem, gente, peça, tá Uuuuh Já todo mundo apavorado e eu doido pra me ver Na cara, na cachaça, no forró e no prazer Fiquei no braço da quenga e comecei a dizer Melhor fazer amor do que morrer sem fazer Dentro do quarto o bicho pegou Era a mesa balançando e nós dois fazendo amor Grudado nela e ela gruda do em mim Depois do prazer o terremoto teve fim A notícia se espalhou e o mundo ficou sabendo Mas o dono da zona ficou no maior veneno Porque na agonia o povo saiu correndo Deixando pra trás tudo que tava devendo Eu também fiz a minha correria Saí sem pagar o campário que devia Até eu vejo a quenga tá me procurando O terremoto desse tem que ter É todo ano o terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito Eu agarrado com a quenga Bebidão no frito O terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito É Vitor Mas o Arione Bebidão no frito Já todo mundo apavorado E eu doido pra me ver A cara na cachaça No forró e no prazer Peguei no braço da queiga E comecei a dizer É melhor fazer amor Do que morrer sem fazer Dentro do quarto O bicho pegou Era a mesa balançando E nós dois fazendo amor Grudado nela E ela gruda do em mim Depois do prazer O terremoto teve fim A notícia se espanhou E o mundo ficou sabendo Mas o dono da zona Ficou no maior veneno Porque na agonia O povo saiu correndo Deixando pra trás Tudo que tava devendo E eu também fiz a minha correria Saí sem pagar O campare que devia Até hoje a quenga Tá me procurando Um terremoto desse Tem que ter todo ano Terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito Eu agarrado com a quenga Bebidão no creme Terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito Bora francês divulgação DJ Cláudio Luiz Lá de Jacobina Uh Ó, ó, brilhante pesadão Bora francês divulgação De tanto feio Uh Chama, né Lá de Jacobina Lá de Jacobina